Fala galera, tá começando mais um vídeo. Bom, já vai deixando um likezinho aqui embaixo, beleza? Pra fortalecer o canal, tá ligado? Como é que vai ser a pegada de hoje? Vocês estão vendo aí que eu tô vestido aqui na trajada de The Flash. Ih, que merda. Quer dizer, era pra ser, né? Era pra ser. Tem uma pegadinha que tá rolando aí, que é o do Dejavô. Que é essa pegadinha da gringa. Mas alguns canais brasileiros já fizeram aí, como o do Rafael Chocolate. Vou deixar aqui, ó, no primeiro link da descrição. Tinha visto também a gringa. Que eu vou deixar aqui, ó, no segundo link da descrição, que tá passando aí na tela pra vocês. Essa pegadinha que é muito boa, genial. Então eu resolvi de fazer de uma forma diferente. Muita gente tava me pedindo pra eu fazer um estilo dessa também. Quer dizer, faz a pegadinha do Dejavô, faz a pegadinha do Dejavô, só que... Só que vestido de Flash. Ah, shit, aqui nós vamos de novo. Muita gente comentou pra fazer isso. Então eu resolvi fazer. Hoje eu vim aqui, ó, em Olinda. Tô aqui na orla esperando a galera caminhar. Tem que dar um olhado, bro. Cagou no universo. Ixi, mano. Peraí que trincou o vidro aí do carro aí. Agora sim. Aqui passa gente pra todos os lados. Passa pra lá, na orla. Passa aqui gente caminhando também aqui, ó. Então eu acho que não sei de onde eu vou pegar. Acho que vou pegar umas cenas aqui. Bicho, peraí que tá hipótese que começa o urubu, vai bicho. Então é isso. Eu não sei como é que vai ser. Mas eu vou tentar fazer essa pegadinha aí. E se vocês tiverem tá sugestões de pegadinhas pra fazer, deixa aqui nos comentários, tá aí embaixo que eu vejo um por um. Se quiser a parte dois, quiser uma outra pegadinha, deixa aqui tudo embaixo que eu saio vendo de um por um. Tá aí seu desafio pode aparecer aqui no próximo vídeo. Então é isso, já vai deixando o like aí. Tiagão, ó, tá fortalecendo a gente pra gravar hoje. Tiago, como é o Tiago José? Tiago José. Toda vez esqueça. Tiago José, eu vou deixar aqui, ó, no terceiro link, o canal dele, tá? Vai lá e se inscreve. Tiago José. Ele faz pegadinhas também aqui em Recife. E é isso. Vamos embora, né? Vamos ver se vai dar certo isso aí hoje. E... Meu amigo, você tá f*** aí mesmo. Vamos aproveitar. Pode fazer um lavar na alma que o corpo... Tu fica aqui atrás do carro. Tem um... Tem um carinha vindo de bike ali. Tu já fica aqui atrás. Não, só, só, só. Vou deixar de caldo. De lado aqui. Vai, 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 vai. Run. Oh! O cara tá de bike, pôr! Eu trai. Vai, 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 vai. Para lá na frente, para lá na frente. Vai, vai. Você vai ter tudo carro em novo? Não. Não é fora, p***. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.